Salve, acupunturistas! Quero trazer hoje pra vocês aqui uma dica incrível para todos os acupunturistas. Algo que você não pode ficar sem na sua prática profissional. É o aplicativo Acupuntura Pro, desenvolvida pelo professor Vander Pimenta. Olha só o quanto esse aplicativo, ele é incrível. E dentro dele, então, você tem diversas funcionalidades, né? Que você pode utilizar aí no seu dia a dia, no seu consultório, para estudos, para gestão e para acompanhamento dos seus pacientes. Então, está aqui espelhado o aplicativo. E dentro do aplicativo aqui, você já tem agenda. Então, você pode vir aqui e registrar os seus pacientes, né? Marcar os horários, deixar tudo salvo por aqui. Você pode também... Você pode também fazer o cadastro dos seus pacientes aqui, colocando nome, foto, CPF, endereço, cidade, as observações do seu paciente. Você pode fazer também evolução, prontuário. Além disso, você tem uma aba de gestão, onde você pode fazer a gestão dos seus ganhos fixos, né? Receita, despesa, para você ter o maior controle, né? Eu falo que os acupunturistas não têm muito controle financeiro. Então, agora você tem algo para você fazer específico em tudo isso. Além disso, esse aplicativo, ele conta com a parte de toda a localização e função dos pontos. Então, aqui, você pode vir aqui e escolher, por exemplo, eu quero ver o ponto da bexiga. Então, está aqui o meridiano da bexiga, todinho desenhado aqui para vocês. Você pode ir lá, eu quero usar o bexiga 13, que é um bexiga que eu gosto muito, que é um ponto de assentimento do pulmão. Então, ele tem localização, função energética, indicação, categoria. Ah, professor, quero acrescentar uma função aqui. Você pode vir aqui em anotações e colocar ponto que melhora a função do pulmão. Então, você pode colocar aqui, salva. Então, tem mais uma aplicabilidade ali em toda essa localização desse ponto. Além de tudo isso, ele conta com algumas tabelas, né? Então, você tem tabela e mapa de acupuntura abdominal chinesa. Então, você pode entrar nela aqui. Está lá, ó, toda a localização da acupuntura abdominal chinesa. Tem acupuntura constitucional coreana. Está aqui tudinho para você acompanhar, fazer o diagnóstico da melhor forma para o seu paciente. A acupuntura distal, coriçodin, que é a coreana de mão. A auriculoterapia chinesa, né? Que é uma função incrível aqui, ó. Localização de todos os pontos num mapa específico para você pesquisar. Um atlas que está no seu bolso, tá? Tem aqui a auriculoterapia francesa. Então, localização dos pontos com a função de cada ponto. Você pode localizar, pegar a função aqui, ó, do ponto olho, ponto olfativo, ponto maxilar, ponto dos pulmões, tá? Então, bem interessante, bem didático, super tranquilo. Além disso, tem canal unitário, craniopuntura chinesa, craniopuntura japonesa, mapa de língua, pontos chu antigos, punho e tornozelo, reflexologia podal, relógio biológico, tabela dos cinco elementos e trajeto dos meridianos. Olha só que interessante, relógio biológico aqui, ó, pra você ver o horário certinho do órgão e da víscera. Então, tudo isso aqui você consegue estando apenas com o aplicativo no seu celular. Você pode usar isso da melhor forma possível. Lógico, além de tudo isso, por ser um aplicativo hiper completo, ele traz a fitoterapia chinesa. Então, aqui você tem todas as aplicabilidades de todas as ervas, tá? Você tem as indicações, indicação clínica e você pode fazer as suas anotações das ervas e fitoterapia chinesa. Além disso, tem um quiz aqui, ó, que você pode iniciar, fazer diversas perguntas, né? Ó, de acordo com a classificação dos cinco elementos, qual dos sabores abaixo pertence ao metal? Então, aqui, ó, não vou errar, picante, né? Confirmer, resposta correta. E ele vai dando aqui, ó, os acertos e os erros e você pode, então, continuar isso da melhor forma possível pra você estudar, né? É bem legal essa funcionabilidade, tá? Também nós temos alguns materiais extra aqui, como aromoterapia, cromoterapia, dietoterapia, florais e plantas terapêuticas. Então, aqui, ó, dietoterapia. É, ervas da dietoterapia para ascensão do iam do fígado. Ó lá, abacate, abacaxi, acelma. Então, você pode fazer uma consulta rápida para auxiliar o seu paciente, tá? É, plantas terapêuticas, ó, pra alergia. Olha a quantidade de patologias que tem aqui que você pode usar. Sinusite, vamos lá. Alecrim, eucalipto, melissa, salvia, poejo. Olha o hortelã, que legal, né? Tem todas as ervas que você pode, inclusive, auxiliar no seu tratamento. Quer saber mais o que é incrível nesse aplicativo? Ele tem, além de tudo isso, ele tem uma academia. E o professor Vander disponibilizou para os assinantes do aplicativo dele o curso Acupunturista de Sucesso. É um curso dele que era vendido separadamente e ele disponibilizou ele aqui na íntegra pra que vocês possam definitivamente aprender, né? Tudo sobre empreendedorismo dentro da área da acupuntura. Temos aqui eventos também, né? O ciclo de palestras internos com vários professores. A professora Ana Cecília, Ana Horta, André Teixeira, vários professores, Fernanda Mara, inclusive estou eu aqui também, Renner Filho, acupuntura na inteligência emocional, com uma aula específica que eu disponibilizei junto com todos esses professores aqui pra vocês aprenderem sobre vários temas que você pode estudar, tá? Então, além de ser um aplicativo de gestão, de controle dos seus pacientes, de agenda, de estudo também. E além de tudo isso, você tem na palma das mãos um Atlas pra você aprender localização e função dos pontos, tá? Olha só essa função. Deixei por último, não menos importante, auxiliar diagnóstico. Olha só o diagnóstico que você consegue fazer pela inteligência aqui do aplicativo, ó. Então, você vai fazendo todas as perguntas pro seu paciente e você vai preenchendo. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de língua aqui, ó. Peguei a língua do meu paciente. A língua do meu paciente tá com fissuras. Marquei aqui fissuras. Está com marcas de dentições, tá? É uma língua trêmula. Marco o trêmulo aqui. E é uma língua que está edemaciada. Beleza. Fecho aqui e vou lá. Resultado. Ele me dá porcentagem. 50% de deficiência de ti do baço. 16,7% de deficiência de ti. 16% e 16% também de vento e umidade. Olha que incrível. O diagnóstico aqui pra você só ir e fazer o seu tratamento. Aí você pode voltar lá, ó. Na fitoterapia ou aqui, ó, na dietoterapia. E coloca lá, ó. Ah, foi deficiência de ti que teve? Olha lá. Você pode recomendar alimentos pros seus pacientes. Isso é fantástico. Pessoal, é um aplicativo hiper completo pra vocês. Além de tudo isso, você conta ainda com a biblioteca, né? Que você tem alguns livros em PDF aqui disponibilizados com os direitos autorais dos profissionais que liberaram pra você estudar. E essa biblioteca vai sendo alimentada ao longo do tempo, tá? A comunidade, né? Você pode fazer aqui interação com outros profissionais da área da saúde. Tem as referências bibliográficas. O contato de suporte, política de privacidade e termos de uso. Pessoal, é um aplicativo extremamente completo. Algo pra você ter em mãos. O quanto valeria esse aplicativo, né? O quanto valeria esse aplicativo pra você ter tudo isso em mãos? Se você comprar um Atlas de acupuntura, você vai pagar mais de 500 reais por um Atlas gigantesco, difícil de carregar. Esse aplicativo está por apenas menos de um real por dia. Se você fizer a assinatura mensal, você vai pagar menos de um real por dia. Isso não paga o custo de ter a disponibilidade de todas essas ferramentas na sua mão. E você pode fazer isso também fazendo uma recorrência por 3, 6 meses e até um ano, tá? Então, faça o cadastro do Acupuntura Pro. Experimenta. Você pode usar isso por 3 dias sem pagar nenhum centavo por isso. Navegue em todo o aplicativo. Veja as funções. E depois, mantenha a sua assinatura porque vale muito a pena. É algo incrível que o acupunturista precisa ter em mãos, tá? Ambiente de estudo, de network, ambiente de pesquisa e também de gestão e também de agendamento e marcação de pacientes, além de prontuário e evolução, tá? É incrível, é fantástico. Por isso que eu uso e recomendo.